Música Tomara que seja a verdade Que exista mesmo disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra o bem da humanidade Que felicidade é essa intervenção Aqui na terra só se prende sem guerra Matar o vizinho é nossa intenção Música Música Se Deus quer todo poderoso Fez esse colosso suspesso no ar Porque não pôde ter criado O mundo apartado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que são fios aos mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos Música Os homens do nosso planeta Dão a impressão de que não tem mais crença Em vez de fábrica e dar remédio Pra curar o tédio e outras doenças Enventam armas de hidrogênio Usam o seu gel Faventando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus Qualquer gigante O nosso mundo é o espelho Que reflete sempre a realidade Quem forma vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo em que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi a esmo Que neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo E neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Música Os homens do nosso planeta Dão a impressão de que não tem mais crença Em vez de fábrica e dar remédio Pra curar o tédio e outras doenças Enventam armas de hidrogênio Usam o seu gel Fabricando bomba Mas não se esqueçam Que por mais que cresçam Que perante Deus Qualquer gigante Tompa Música O nosso mundo é o espelho Que reflete sempre a realidade Quem forma vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo em que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi a esmo Que neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo E neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo E neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo E neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Obrigado.